E ae galera, beleza? Aqui quem fala é a cabra e dessa vez ou a Miley Cyrus, não sei. E enfim pessoal, eu tô aqui com um jogo chamado Go... Go... Got Simulator, ou a cabra do simulador. Eu queria, antes de começar a jogar, jogar aqui um pouquinho, eu queria saber, véi, qual foi a intenção do criador pra criar esse jogo, véi. Que que isso? Que que a gente tem que fazer? Eu não sei, véi. Eu não sei, mas a gente já... Nossa, cara, que que é isso? Miley, eu sei que você tá me olhando desse jeito, mas eu vou ter que contar essa história. Um filho, nos braços da mãe, falou assim... Mamãe, no céu tem pão? E morreu. Jumping and Obstaculous. Que que é isso aqui, cara? Meu Deus, dá um replay disso, por favor. Que que é isso? Meu Deus! Olha a língua onde é que tá. A Globo não mostra isso, né? Ahahahah! Ahahahah! Eu tô grudando aqui na vaga, aqui, véi! Nossa! Godcaster. Opa, eu sou o rei aqui, eu moro nesse bagunho aqui, véi. Falou. Vou sentar aqui. Ai! Meu Deus! Bora, Miley. Bora! Bora, Miley! Nossa! Meu Deus! Tipo assim, esse jogo é tão retardo, esse que a gente pode fazer tudo o que quiser, mas a cabra não morre, tá ligado? Eu lasquei o pescoço da Miley ali e não aconteceu nada, tá ligado? Tipo, o jogo é super realista, tá ligado? Tipo, eu pego aqui, ó, no carro. Como vocês podem ver, né? O cara, não, explodiu. A cabra ainda continua viva. Eu tenho como grudar minha língua no carro? Meu Deus! A cabra tá levando o carro com a língua, pessoal. Ó, como vocês podem ver, né? O jogo é bem realista. Mano, é lindo o jogo. Explodiu o carro, né? Na língua. Desculpa, cara. E aí, pessoas? Vocês estão jantando? Não estão mais. Tem comida pra eu aí? Oi. Eu quero... Meu, que cabulha! Onde foi que voou? Meu Deus! Ah! Que que é isso aí? Desculpa, foi mal. Cheguei chegando. Foi mal. Olha, tem um trampolim ali, velho. Vamos lá no trampolim. Corre, corre, Miley. Corre, Miley. Corre, Miley. Cê tá um pouquinho gordo, hein, Miley. Bora lá. Olha isso, mano. A cabra, eu tô pensando no cano, velho. Miley? Bora! Flip easy. Miley, toma cuidado, porque essa é uma altura muito alta. Você pode acabar morrendo. Não faça nenhum movimento. Meu Deus, Miley! O que é isso aqui? Eita! Olha, jetpack, pessoal. Como é que usa isso aqui? Como é que usa jetpack? Miley. Câmera lenta. Eita, Miley. Eita, Miley. Olha, tem como escrever. Deixa eu ver. Miley. 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 Cabra. 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 Clopra. Cabra. Cabra. Miley. Eu fiquei preso no buraco. Miley. Não. Não. Não! 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 Não!